Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo e bora pra mais uma continuação de jogo de corrida, agora pra Playstation 2. Graças a Deus, vamos evoluir um pouco. Um joguinho de rally que eu gosto, me gusta. A gente já, gargantinha meio rouca, joguinho meio de rally, adoro, dá uma pegadinha um pouco mais diferentona. Aqui no qual a gente dá pra verificar melhor a física do jogo, que aqui já permite poder ter uma precisão melhor. Super Nintendo, Playstation 1, era meio complicado, mas ainda dava pra dar uma analisada melhor. Agora aqui já começa a você levar pro lado um pouco do realismo. Um pouco. Se ainda, deixa passar. Muita coisa. Tinha que tinha dado uma travada, né? De leve. QuickTime, Options, Sound Display, Mapa ligado, Controls, Game Dificult. Tá no Easy? Não. 4, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. Sound, Select, Time Trial, Quick Race. Carreira, Time Attack, Quick Race. Continue, Pará, Clean, 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 Clima. Ó, tem chuva também, vamos deixar normal. E esse aí, continue. Veículo, a gente pode escolher o veículo? Como eu tô vendo, né, o veículo. Ah, tá aqui, ó. Infinity, Nissan, Jeep, Wrangley, Toyota, Tundra. Tundra com isso, uma pick-up maiorzinha. Color, pretinha. Tá mostrando muita coisa aqui, não, mas vamos continuar e Go Race. Ai, ai. Bora ver se parece estranho. Opa. Qual que eu acelero aqui, hein? Não, simplesmente não qual... Ah, mentira. Mentira. Qual que eu acelero é o direcional. Quer dizer, o direcional, o analógico do lado do... Direito. Mentira, que bosta. Gráfico meio fraco. A Play 2. Telas... Da frente pro capô. Tem um entregador de pizza, velho. Que tremzinho mal feito, velho. Cara, a gente acelera pelo analógico do lado direito. Ah, galera, esticou, né? A galera esticou, né? Mano do céu, que jogo ruim, quer dizer, a física do jogo tá, cara, não tem muita graça, o jogo é mal feito. Aí, pelo menos, eu encostei nos caras. Não reduz, tem alguma cesta mostrando ali, que eu acho que eu passei por um checkpoint, e eu não tô entendendo porque tem um cara que entrega pits aqui no meu vácuo. Não é, o cara que entrega pits tá mais rápido que eu. Pô, tá que paroca. Pronto. Caraca, vixi, como é que tem ruim? O bolo é o quê? Gosto de cor. Por que eu não consigo passar os caras? Não, ainda tem replay? Nossa, horrível. Muito ruim. Basta pra próxima. Tchau. Tchau.